Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo irei mostrar mais uma localização da plantinha do Capiroto A Peiote, e essa aqui eu acabei encontrando ela durante a live Então galera, não esqueça de compartilhar, deixar um like favorito que ajuda demais na divulgação desse vídeo Galera, essa Peiote fica aqui, próximo a essas duas mulheres que estão fazendo quadradinho de oito Então galera, é o seguinte Fica exatamente nesse ponto do mapa Vou aproximar o mapa Vou afastar o mapa Aqui é aquela região do Trevor Daí tem essa Los Santos Tem essa Emunation E aqui fica o local da Peiote E cadê a Peiote? Está aqui galera Então, vamos ver em que animal eu vou me transformar Eu adoro essa brisa cara Ah moleque Safado E eu virei um cachorro Um cachorro cara Cachorro não Tô cansado de virar cachorro Cachorro não cara Cachorro não Galera, eu virei esse cachorrinho aqui Certo? Então, se você gostou desse vídeo Deixa um gostei, um favorito Compartilha lá no Facebook para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito, inscreva-se no canal Que Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui Valeu, muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui!